No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou contar, sobre o cordeiro mudo, que o profeta Isaías, outrora revelou. Que se pescara, e habitou neste mundo, sendo santo, sendo puro, ele jamais pecou. Talvez alguém, se encontra esquecido, que o Senhor Jesus querido, nosso eterno salvador. Pra nos livrar, do inferno e do castigo, fez um grande sacrifício, nos mostrando seu amor. Qual é o homem, que aqui suportaria, a mais triste agonia, pendurado numa cruz. A minha alma está triste até a morte, fiquem aqui, que vou até ali orar. Pois é chegada a hora, do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. No Getsemane, orando ele estava, e até sangue suava, suplicando ao Pai. Se for possível, passe de mim este cálice, seja feita a Tua vontade, cada vez orava mais. Enquanto estava, lá no jardim solitário, os soldados o cercaram, dando-lhe voz de prisão. Manietaram, e levaram, apilados, para que fosse julgado, sem motivo e sem razão. A quem queres que vos solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás! 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 Depois do seu infiel julgamento, Jesus Cristo foi entregue aos carrascos, para ser esbofeteado e humilhado em nosso lugar. Barrabás! 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 Bar A feroz turba gritava, Crucifiquem Jesus Cristo, Ele tem que morrer. Triste cenário, seu sangue derramado, Sofreu tudo calado, sem nada a dizer. Depois de haver o cruel e triste alarde, Logo após tanta maldade, restou o pranto da cruz. Ali estava, com o coração partido, Pranteando sem consolo, a pobre mãe de Jesus. Meu filho, meu filho querido, Que crueldade, meu pai. Pobre Maria, mãe de Jesus. Ela chorava, Pranteava sem consolo, sem nada poder fazer, Para tirar o filho de tão grande aflição. Mas ele precisava morrer, Precisava derramar seu precioso sangue, Para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Qual é o homem, Que aqui suportaria, A mais triste agonia, Pendurado numa cruz, Pituperado, insultado e fragelado, Para pagar nossos pecados, Só podia ser Jesus. Tudo subiu, subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Tudo subiu, subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Você reclama que não dá para viver, Você reclama que não dá para viver, Que o salário é pouco, Como é que vai fazer, E que sabendo, O pouco com Deus é muito, Basta você fazer a sua fé crescer. Tudo subiu, subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou, Tudo subiu, Subiu, tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Você reclama sobre o leite, Sobre a carne, Sobre o café, Sobre o açúcar e o pão, Mas não reclama sobre a sua santidade, Mantenha a vida bem pior que a inflação. Tudo subiu, Tudo subiu, Subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Tudo subiu, Subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Aos seus fiéis, Deus manda abenço, Enquanto dormem, É só você abrir, É só você abrir a bíblia e meditar, Os que só vivem reclamando, Nunca podem, Nunca podem, Das mãos de Deus, Nenhuma bênção alcançar. Tudo subiu, Tudo subiu, Subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Só a sua fé que não aumentou. Tudo subiu, Subiu, Tudo disparou, Tudo subiu, Tudo subiu só a sua fé que não aumentou. Vejo no teu rosto as marcas do desgosto, chega de sofrer. Teu corpo cansado, estás enfadado, pensas em morrer. Não pense na morte, lembre-se que Deus é forte, tua proteção. O mundo é assim mesmo, falo sem segredo, tudo é ilusão. Para que chorar? Se teu Deus existe, por que está triste no teu coração? Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Comece a cantar, cante com a alma, tire a tristeza do teu coração. Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Deus é teu amigo, é o teu pai querido. Vai lhe socorrer. No céu ou na terra, mesmo no abismo, o teu Deus te vê. Mesmo que os homens sejam arrogantes, sem amor pra dar. Seja triunfante, porque Deus promete, jamais te deixar. Para que chorar? Para que chorar? Se teu Deus existe, por que está triste o teu coração? Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Comece a cantar, cante com a alma, tire a tristeza do teu coração. Para que chorar? Para que chorar? Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Neste Natal Feliz Neste Natal Feliz Todos cantam glória a Deus Até as criancinhas se alegram como eu Porque Jesus nasceu na cidade de Belém E em meu coração, meu Jesus nasceu também Natal! 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 Glória ao rei da redenção O Messias que nasceu Tão humilde em Belém Herdeiro de um trono A nova Jerusalém De adornos relucentes Preparadas por meu Deus Eu quero estar com Cristo Pra gozar do jubileu Natal, Natal Tudo é alegria Natal, Natal Tudo é harmonia Natal, Natal Eu faço a adoração Natal, Natal, Natal Glória ao rei da redenção Eu sou uma criancinha Mas eu quero me alegrar Ganhando um presente Nesse dia de Natal Desde quando criança Também ganhou presentes De três adoradores Natal, Natal Tudo é alegria Natal, Natal Tudo é harmonia Natal, Natal Eu faço a adoração Natal, Natal, Natal Glória ao rei da redenção As vezes meditando As vezes meditando Onde meu Jesus nasceu E fico contemplando Como isto aconteceu Lugar das estalagens Ninguém ofereceu Então na manjedoura Nasceu o Filho de Deus Natal, Natal Natal, Natal Tudo é alegria Natal, Natal Tudo é harmonia Natal, Natal Eu faço a adoração Natal, Natal, Natal Glória ao rei da redenção Natal, Natal 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 Meu Deus, veja bem nossa situação Se somos errados pedimos perdão Mas aqui não dá mais pra viver Meu Deus, esse mundo se tornou cruel Para nós uma taça de fé Nós sabemos que o Filho bebeu Deus, não queremos mais ficar aqui Tua igreja precisa subir Pra morar com teu Filho Jesus Deus, nós vivemos num mundo pagão Dê miséria e contaminação Venha logo nos arrebatar Meu Deus Deus, nossa vida em tuas mãos está Te pedimos vem nos ajudar Pra vencermos toda tentação Deus, nós sabemos só tu tens poder Te apreciei nos socorrer Nos conceda um novo coração Deus, não queremos mais ficar aqui Tua igreja precisa subir Pra morar com teu Filho Jesus Deus, nós vivemos num mundo pagão Dê miséria e contaminação Venha logo nos arrebatar Quanta gente que vive na terra distante De Deus e da Bíblia sagrada E vive igual a galinha Só olha pro céu quando vai beber água Quanta gente aqui neste mundo Que só se preocupa com as coisas carnais Perderam a visão do futuro Estão no escuro vivendo sem paz Se eu pudesse assim como a águia logo voaria E dos problemas me esconderia E cessaria esta minha dor Mesmo chorando Trago em minha mente Esta lembrança no meu coração Uma esperança Porque o Rei dos Reis Também chorou De que vale ganhar o mundo E perder pra sempre a sua pobre alma A ganância Pelas riquezas É um perigo Deus não se agrada A galinha é o grande exemplo Só sabe enxergar As coisas do chão Quem fica preso As coisas deste mundo Já está no livro da condenação Se eu pudesse assim como a águia logo voaria E dos problemas me esconderia E cessaria esta minha dor Mesmo chorando Trago em minha mente Esta lembrança no meu coração Uma esperança Porque o Rei dos Reis Também chorou Quanta gente desapercebida Fazendo seu ninho No ouro e na prata Se esquece Que desta vida Como está escrito Não se leva a nada A águia ganha o espaço No alto da colina Vai se proteger Meu anelo é além do véu No reino do céu Com Jesus me esconder Se eu pudesse Se eu pudesse assim como a águia logo voaria E dos problemas me esconderia E cessaria esta minha dor Mesmo chorando Trago em minha mente Esta lembrança No meu coração Uma esperança Porque o Rei dos Reis Também chorou Assim como a solta As andas do mar Se esbraiam na areia Assim como vejo a criança No berço a sorrir Assim como o vento sobra E a lua cheia E a lua cheia É o sublime amor De Deus para mim Assim como nasce as flores Na primavera O amor E o orvalho que cai logo ao amanhecer Eu sinto neste amor divino A coisa mais bela O amor Jamais deixarei este amor Que invade o meu ser O amor existe Devemos sempre amar O amor existe Devemos sempre amar Devemos ter amor pra dar Quem ama Quem ama tem vida Tem fonte de luz Deus nos amou primeiro E nos enviou Seu Filho Jesus Assim como vejo as estrelas No firmamento E a grande inteligência Que Deus nos deu Trago portanto guardado No meu pensamento O indescritível e insondável Amor de Deus Não há no mundo maior Amor do que este Tudo Ele fez com carinho Sem ninguém merecer Porém muita gente se esquece Que Deus nos amou E sofre porque sem amor Ninguém pode viver O amor existe Devemos sempre amar O amor existe Devemos ter amor pra dar Quem ama tem vida Tem fonte de luz Deus nos amou primeiro E nos enviou Seu Filho Jesus Amor do que este Amor do que este Pecador profano e anticristão Não seja um filho hipócrita Que dá um sorriso abraçando o irmão Não seja filho fariseu Sepulcro caiado não agrada a Deus Porque o filho mentiroso, avarento e vejoso Não entra no céu Se você tem ouvidos Para ouvir é melhor escutar Porque logo bem cedo Não terá mais jeito, você vai chorar O juízo é eterno É fiel e não vai lhe proteger E gemendo no lago de fogo Pra sempre você vai sofrer Agarro uma barra de ouro No meio da tenda no chão esconder Por isso ele foi castigar A cidade inteira com ele sofrer Isaú foi um filho bastardo Enganou ao pai e ao próprio irmão Se lembre do profeta Jonas Dentro do navio se escondia no porão Se você tem ouvidos Para ouvir é melhor escutar Porque logo bem cedo Não terá mais jeito, você vai chorar O juízo é eterno É fiel e não vai lhe proteger E gemendo no lago de fogo Pra sempre você vai sofrer Se você usa trinta e oito na cintura É uma pobre criatura Não tem coração Vinte e dois até sete e meia cinco Você carrega no cinto Pra matar o seu irmão Fique sabendo Vai ser condenado Pois na justiça divina Ninguém vai poder fugir Escute amigo No juízo eterno Se você for pro inverno Nunca mais pode sair A minha arma é mais poderosa Tenta e nove, vinte e sete Se quiser pode contar Sessenta e seis É o calibre que ela tem Mas não mata ninguém É a bíblia pode usar Eu venço tudo Qualquer perigo Não tenho medo Minha arma está comigo Do inimigo Não cujo não Eu tenho a bíblia dentro do meu coração A minha arma é mais poderosa Trinta e nove, vinte e sete Se quiser pode contar Sessenta e seis É o calibre que ela tem Mas não mata ninguém É a bíblia pode usar Eu venço tudo Qualquer perigo Não tenho medo Minha arma está comigo Do inimigo Não cujo não Eu tenho a bíblia dentro do meu coração Quero saber Me responda Até quando vai ficar Tirando a vida Do seu semelhante assim Você sabe que está errado Mas está continuando Meu amigo Está ruim Você não gosta Nem de você mesmo Esqueceu o mandamento Que não é para matar Leia a bíblia Lá no velho testamento É o terceiro mandamento Como é que vai ficar Quebre tua arma Compre uma bíblia Dela que você precisa Para sobreviver Procure hoje Mesmo se regenerar Pare agora de matar É melhor para você Eu venço tudo Qualquer perigo Não tenho medo Minha arma está comigo Do inimigo Não cujo não Eu tenho a bíblia dentro do meu coração Quebre tua arma Quebre tua arma Compre uma bíblia Dela que você precisa Para sobreviver Procure hoje Mesmo se regenerar Pare agora de matar É melhor para você Eu venço tudo Qualquer perigo Não tenho medo Minha arma está comigo Do inimigo Não cujo não Eu tenho a bíblia dentro do meu coração Embora sofrendo Chorando ou gemendo Tua graça me basta Mesmo sendo tentado Na angústia provado Tua graça me basta No deserto da vida Com a alma ferida Tua graça me basta Neste mundo ruim Se falarem de mim Tua graça me basta Tua graça me basta A mim Tua graça me basta 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 Tua graça me basta